Vamos ouvir os caras cantando, né, pai, da quebrada nossa. Você canta, pai? Pode abraço. Tá bom? MC Andinho, tá ali, mano. Andinho, da quebrada aí? É, mora aqui no Corgo. E aí, tá com o finão aí, pai? É, da hora, cara. E você canta o quê, pai? Eu canto os funk, pesadão. Dá pra mandar um, hein? A Oakley me perguntou se eu queria ser só se viver muito bem. Até me proporcionou a lente da rubia a mais cara que tem. Porque viu nos comentários que o banditão hoje é só revelação. E se nós tá milionário, é melhor recusar, se não dá confusão. Tem várias pesadas, tá ligado? Aí tu mora onde, pai? Moro aqui, ó. Na vielinha ali do Corgo. Aí tu vive da música, não? Você é trampo do quê? Não, eu trampo de metalúrgica, tá ligado? E o funk, pai? Mas é o foda o dinheiro, né? Tem o dois que mede. E o esse e mais um, ó. Tá ligado? Mas eu mando um funk dele na de 2012. Que eu gosto do funk. Sou inspirado em vários, vários caras, tá ligado? Dá pra conhecer sua goma lá, pai? Dá, dá sim. Vamos lá, como é que chega lá? Vamos lá, é ali, ó. Na viela ali, ó. Vamos lá, macho. Vou estacionar o carro ali. O teu guruzinho, encosta lá, na frente ali, ó. O que que ele é seu, menor? Ah? O que que ele é seu? É o Panézinho, é meu amigo. E o... E o meu tio. Ah, ele é seu tio? Caralho, você viu do nada, pai. É isso que é o funk, pai. O funk tá na rua, o funk, mano. Olha os menor aí. Qual foi, menor? Dá um peixão aí. Deixa eu dar um peixão pra tu, pai. É, o peixão tá tendo, pai. Vamos junto, pai? É noz. Olha a história do MC lá, pai. Você viu o quebrado, mano? Aham. Tem que ver com a nossa comunidade aí. Desde 2012. Caralho, faz uns anos, hein? E aí, menor? Seu pai, que ela tá funk, menor? Quero ver, pai. Olha a chance dele, pai. Como que é o nome da viela aqui, pai? Viela é de um corre, né? Por que, pai? Ah, que é... Aqui, antigamente, não tinha essas casas, tá ligado? Era um corre. Aí, o que o que o que o foi, os pessoas foram construindo, tá ligado? Por cima do corre. Caraca, pai, nunca nem vi isso aqui, mano. Você imaginava que tinha isso aí, menor? Eu não. Caraca. Mas aqui é mal, pai, tá ligado? Aqui, as crianças abriam. Pai, tá perdendo a essência isso aí, a molecada. Não tem mais. Olha o Free Fire, pai. Free Fire é rico, hein, pai. Aí sim, hein? Meu cara, hein? Que mojota, a molecada. Caraca, as velhinhas tá como, francesa? O bagulho vai longe, tio. É? Que mojota. Chega, mano. Cadê, pai? Tá aí, menor? Tamo junto. Fica aí pra entrar, cadê o misto, mas é assim mesmo. Ó, chama ele aí, chama, menor, hein? Cadê os pipos, menor? Vai botar no alto? Quero ver, menor, tem que botar no alto. E aí, pai? Nossa, pai. Eu tô acreditando. Na verdade, eu moro lá em cima, aqui na casa de cima, que tá mais pra frente aí. Quem sabe na próxima oportunidade, nós pode estar mostrando, tá ligado? Pô, mas é isso aí, pai. O funk é a música, né, pai? É o casa simples da minha coroa, da minha velhinha. Não vivo do funk, tá ligado? Mas já tive vários sonhos, várias oportunidades, assim, de os caras chegarem em nós e falar que vai dar uma oportunidade, mas acabar dando pra trás, tá ligado? Eu sei que eu tenho talento, como muitos moleques aí me apoiam. Você tem quantos anos? Eu tenho 27 anos. Começou a cantar quantos anos? Eu tenho Luiz Pivete, tenho aquele e esse. Ah, tem cara de arteiros, moleque. Tinha 12 anos, tá ligado? Porque eu cantava no funk. E foi na brincadeira, nós tirando uma onda, usando o outro e de repente falei, ah, mano, vou começar a viver do funk, vou começar a investir, tá ligado? Já fiz vários bailes, mas só baile pra cantar mesmo. Nunca fui de ganhar dinheiro, nunca fui de pá, não. E quem foi esse espelho no funk? Mano, minha inspiração mesmo era o Felipe Boladão, tá ligado? Porque as músicas dele é top demais, cê é louco. Uma das melhores. Até que eu fiz um funk falando só de MC, tá ligado? Na época foi quando as músicas que eu cito e o nome dos caras que eu cito foi explodida de uma maneira que fez os caras levantar no funk, tá ligado? Que é assim, ó. E se a gente vivesse de sonho, o meu sonho seria ter uma casa na praia, ter sempre os melhores dias, acordar com barulho no mar e o sol me chamando lá fora. A madame pra acompanhar, é aquele que o cheiro incomoda. Na mancha valente que ajuda, segue as ondas da minha levada, isso tudo é se fosse um sonho. Eu prefiro a rotina da quebrada, os maloca dando o mau salvão. Que final de semana é bailão, saca aquele tal do foguetão. O corte de mil pra ficar mal chavão, as nifeta até joga na cara. Sabendo que nós é maloqueiro, ela só quer ficar embrasada. E gastar um pouquinho de dinheiro, as nifeta até joga na cara. Sabendo que nós é maloqueiro, ela só quer ficar embrasada. E gastar um pouquinho de dinheiro. Tá ligado? O bagué é pesado. Mano, eu tenho várias músicas. Tem uma música mesmo que eu fiz até pra você, tá ligado? É sério, pai? Porra da mão que você até brigava lá direto com a sua ex, tá ligado? Eu falava, mano, tem que fazer uma música pra ele, tá ligado? Fala assim, ó. Eu tenho que focar mais um pouco esse ano. Viajar, fazer uns planos, quem sabe ir pro Arém. Vou navegando o porto desse oceano. O de jato eu vou cortando as nuvens que no céu tem. Fica cheipado e chama mais atenção. Tira onda de monstrão só pra eles ver o que perdeu. Problema é se eu sou o mundo, giro, o tempo voa. Só não vou ficar à toa, lamento. O problema é se eu lancei a lenda, a tal da mil e duzentos. Mas só andei em marcha lenta pra refletir a quebrada. Não tinha nada, hoje o pai tá um absurdo. Dinheiro pra rodar o mundo, mas prefiro a minha quebrada. Não tinha nada, hoje o pai tá um absurdo. Dinheiro pra rodar o mundo, mas prefiro a minha quebrada. E tem música produzida, rapaz, sua? Mano, eu produzi um agora com o Didi Tavares, que é o Didi do Livinho. Produzi um lá com ele. Como é que você fez lá? Alguém te ajudou? Mano, é o Emerson Royal, tá ligado? Tá jogando no Real Betis, mas ele tá emprestado. Ele que me deu esse chapéu. Eu fiz essa música pra ele. E como é que você chegou nele? Não, ele mora na quebrada, ele encosta. Quando ele tá de férias mesmo, ele vem, encosta com nós, troca o papo. Não sabia não, pai. A gente morava aí? Morava aí com nós, entendeu? Aí pagou a produção pra tu? Pagou a produção, aí nós tá trocando papo pra ele fazer um vídeo. Isso ninguém vê, né, pai? É, eu fiz direto pra ele a letra, sei lá o que. Aí ele falou, mano, eu gostei pra caralho, vou te dar uma oportunidade, você vai gravar e pá, se der andamento. Isso, você falou que tem quantos anos de funk? Mano, eu tenho, eu comecei com 12 anos, tá ligado? Hoje eu tenho 27. Eu tenho 15 anos que eu tô na luta. E tipo, só tem uma música produzida, pai? Não, eu tinha três, né, mas eu deletei duas, porque foi uma produção que o cara me rolou, tá ligado? Uma produção que ele cobrou um valor e ele fez de qualquer jeito, não deu atenção da hora, aí eu acabei não gostando, aí eu acabei deletando. Ah, vamos produzir uma coisa aí, pai. Tem umas bravas, tá ligado? Ó, me desculpa minha mãe, é que hoje tá bem diferente, e que aquele menino já cresceu e vive dependente, fez uns planos, só Deus sabe, se um dia nós vai estourar. Não queria uma vida louca, mas é das loucuras que tudo vai andar. Caprichei no poema, fiz pra ti uma bela canção. Mas cê sabe que pra roubar a cena tem que ter um jeito malandrão. E a senhora que sempre falava, cuidado, meu filho ande sempre na paz. Não inveja aquilo que é dos outros, sei que você vai ganhar muito mais. E me lembrando muito bem daquele garoto que não tinha nada, não. Quando vivia tranquilo, tirando mais e mais com uma molecada. É que o tempo passou, o mundo girou e o menino cresceu. Sua mente evoluiu, conquistou, o Brasil foi mais o que venceu. Pobre, louco, favelado, nunca forgado e só na humildade. Conquistou muito carinho por onde vivia na comunidade. E aqueles que sempre falavam que aquele menino era só um regressor. Hoje vive com a mente ocupada, escrevendo umas letras e querendo progresso. Hoje vive com a mente ocupada, escrevendo umas letras. E qual o seu sonho, pai? Meu sonho? Meu sonho é ser MC, cê é louco. Meu sonho é mandar pesado o bumerangue. Pode passar o bumerangue. Então o seu sonho é ser MC, pai. Pra que você quer ser MC? Mano, é pelos pivetes, tá ligado? Que hoje tá, cê é louco, é... Você é filho dele? Você viu seu pai cantando aí? Direto, tá ligado? Meus filhos é tudo pra mim, cê é louco. Meus filhos mudaram minha vida, mano. Meus filhos, minha mulher, tá ligado? Fez o diferente na minha vida, tá ligado? Você fez coisa errada? Vixe, várias vezes. Foi preso já, não? Fui preso de menos, tá ligado? Tomei tiro no assalto que eu fiz. Acabei sendo preso. E meus filhos é minha inspiração. Cê é louco. Conselho é estudar, mano. Estudar, trabalhar. Se não estudar, trabalhar, né? Logo cedo. Cê é louco. Várias oportunidades eu tive de trampo, tá ligado? Minha família mesmo não é... Não vou te falar que é uma família que não tem condições, tá ligado? Você nasceu aqui? Eu nasci aqui. Não, não nasci aqui. Eu moro aqui dentro de seis anos. Praticamente eu nasci aqui, né? Tá ligado? Aqui eu lembro quando não tinha casa, não tinha nada aí na frente. Aí era só uma valetinha pra passar e o resto era córrego. Por isso que é chamado viela do córrego, tá ligado? E seu vulgo, pai? Como que é? Meu vulgo é MC Andinho. Andinho. MC Andinho. Vamos produzir uma, pai? Vamos lá, brava. Vamos aí, vamos produzir. Tem umas bravas também. Tem essa daqui também que eu não te mandei. Fala assim, ó. E se a gente vivesse de sonho? O meu sonho seria... Não, não, essa não. Desculpa aí. Seguinte, pai. Segura, segura, segura essas aí que eu vou mandar um... Os menorvinha aí, o Feijuca e o DF no canal de funk. E nós vamos produzir uma, pai. Vai levar você pra conhecer Mansão. Mansão Maromba é conhecida aí, pai? Oxe, bastante. O moleque vai direto lá pegar bifo. Moleque é todo dia lá, né? Eu fui. Principalmente o outro de vai lá. Lembra quando eu fui? Não é isso, galera. Seguinte, mano. A gente vai fazer um... É isso, mano. Saímos na rua pra entregar a pipa. Acabamos encontrando a pérola aí na quebrada. E vamos dar atenção aí, ó. Quer palco melhor que isso aí, pai? Hein, pai? Não sei se você percebeu, pai. Mas olha o palco que tu tem, pai. As crianças agora. Apoio é esse, pai. Você é da quebrada também, pai? Eu não gosto da quebrada. Esse junto comigo é meu filhão, tá ligado? Caraca, pai. E na quebrada tem mais algum MC, hein? MC menor já tá aí, ó. MC também, pai? Esse menor tem tatuagem, meu. É, entendeu? Olha ele aí, ó. Esse que eu vou quebrar. É o João, hein? Não, mas ele tem que ter só uma música, meu irmão. Tem que ter mais, meu irmão. Os moleques... Aqui eu já tô terminando aquela. Terminando... Não, ainda meia a música. Mas é isso, pai. Olha lá, tô em inspiração pros menores, pai. Mário, é isso aí. Ele que começou com nós. Ele já falou, vamos dar uma zima. Tava eu, o Gordinho, o D, os caras que não tão mais morando aqui, filho. Então, é isso, galera. Vamos ver no que dá nisso aí. E dá o leixo da quebrada, né, pai? Que engaíba ali. O Bronx, eu conheci ele lá na balada ali na... Quando teve um arredo ali em cima... E o Bronx da balada, pai? Ela tá... Não faz muito tempo, né? É isso aí, rapaziada. Acompanha. Vamos tentar ajudar o menino aí, produzir. E vamos meter macho. Nada como acordar de manhã e ter isso aqui, ó. Passou a madrugada aí, estudando? O que foi? Lógico. Ah, deu pra gravar. Gravou, gravou. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, galera. No dia que ficou comigo, já falou pra mim Que curtiu o meu cabelo e o meu jeitinho Eu sei que é difícil não se apaixonar Eu nem quero compromisso, não quero namorar Eu vou ter que confessar Não quero te amar O jeito que me olhou Já deu pra entender tua intenção, meu amor Já deu pra entender, meu amor Vai ter que aprender as regras, o rolê Um, não se apegar pra não se apaixonar Dois, não mandar mensagem Aí é sacanagem Três, vê se não dá mole Se não vai cair no golpe Quatro, eu nem vou falar Já dá pra imaginar A gata tem estilo, mas não é pra namorar Não é pra namorar Eu vou ter que confessar Não quero te amar O jeito que me olhou Já deu pra entender tua intenção, meu amor Já deu pra entender, meu amor Já deu pra entender, meu amor Já deu pra entender, meu amor Tem nome essa música? Ainda não Quantas músicas você já produziu com a gente aí? Aqui? Inteira, sozinha Três com essa Caraca Mas não era você que não conseguia produzir música? É, eu tava desanimada até ontem Porque eu não tava saindo nada Aí agora eu fiquei mais feliz Eu falei, Larissa, desce aqui E aí, gostou do estúdio? Ai, eu amei Você não viu minha reação, não aconteceu Eu falei, meu Deus, eu não vou sair daqui nunca Olha que legal, galera Aqui era meu estoque de roupa Olha que a gente transformou O que que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí Essa é a nossa Rafa Nossa cantora Rafa Lisboa A gente tá fazendo um projeto aí na música E... Metei macho Peraí Peraí Peraí, peraí Nós vamos acordar todo mundo É dez horas, todo mundo dormindo, pai Agora Peraí que eu peguei um morteirão fudido agora Galera Morteirão número 4 Vamos acordar todo mundo, Dani Dez horas o povo dormindo Morteirão Morteirão, filho Você vai gravar Vai Acordou esse povo, mano Oi? Você tá dormindo com a Yala? Na onde? Lá no quarto Deixa comigo Tá errado Tá errado o que dormindo com a Yala Irmão Vamos soltar o morteirão número 4 Vamos ver quem fica Irmão Número 4 nada, filho Esse é o número 6, irmão Só que Vamos acordar esse povo, velho Vamos acordar esse povo, irmão Tá dormindo com a Yala, pai Tá Tá maluco, pai Tá dormindo com a Yala Tem isqueira, hein? Tem fogo Tem isqueira? Não fogo Meu Deus do céu O que eu tô fazendo da minha vida? Tem isqueira? Tem nada Meu Deus Eu vou, hein? Vou lá no seu canal Vamos ver Pega aí Cuidado, hein? Se aparecer alguém aqui, vocês gritam Vem, vem, vem Abra as portas Abra as portas Aí Esqueira Vem... Um... Um... Vem... Suits 這caux Estrella 즈 Você momento Você iria Você recebe Obrigado. Vai! 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 Para! Dock olha isso. Puta que pariu! Olha quem está dormindo junto. Olha quem está dormindo junto. Olha quem está dormindo junto. Olha como é lindo acordando. É que é uma miséria pãe. Olha isso. Irmão, essa é a fodida, pai. Aham, a fodida é meus ouvidos que ficam. Olha, dormindo junto, o que você diz? Junto não, separado, ao distância. O que é isso, pai? Irmão, que porra é isso? Caralho, o que eu falei, Arthur? Eu tava sonhando. Olha como é linda, acordando. Esse aqui morreu. Meu, daqui a pouco eu não vou ter mais panela na casa, Arthur. Isso mesmo. Morreu, pai? A pobre da Julia acordou tão assustada. Irmão. Esse aqui morreu. Eita, como é linda. Parece o rabecol. Ai, que susto. Tá parecendo o rabecol. Tá morreu, pai. Eu tinha morrido mesmo. Hein? Gente, o estúdio lá caiu de um pouquinho. Que susto, Bruno. Olha isso. Ô. Olha a vontade, olha a vontade. Vai ter a coida, né, Bruno? Vai ter a coida, né? Gente, bem rápido. É muito alto. Você é louco? Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Parece que você passa um pouco. Lara, chapéu, ada. Bora. E aí, pai? Só pra manhã? Não, cara. Olha isso daqui que você fez. Acordei todo mundo, irmão. Bora, marcha. Procurei mais cedo. Coloquei regra. Todo dia é 10 horas. Todo mundo tem que acordar, pô. Eles dormem muito tarde. Então, vou fazer um treinozão. Resolver minhas coisas. Marcha. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.